Música Salve, salve meu povo, está chegando a hora, o carnaval se aproxima e o Papo de Escolar de Samba retorna com mais um episódio das expectativas para o carnaval 2019 do Grupo Especial do Rio de Janeiro, eu, Cássio e o Fábio Freitas estamos aqui hoje para falar do Tuiuti, o paraíso do Tuiuti que depois de um vice-campeonato um tanto quanto inesperado veio com mais um enredo, ao meu ver, bem interessante que já está causando um furdunço sobre o bode ioiô, o salvador da pátria a escola vai desfilar antes da mangueira quer dizer, o Tuiuti sempre teve muita relação com a mangueira no meio de um monte de gigantes e vamos ver o que ela vai poder aprontar esse ano se surpreende mais uma vez ou não Fábio, vamos lá, para começar como de praxe aí, né, enredo e samba suas primeiras impressões, lembrando que mais uma vez o samba foi encomendado para aquela turma de craques lá e muita gente falou puxa, me decepcionei e tal o que você tem a dizer? bom, Cassius bom, vamos lá sobre o enredo para mim o melhor enredo pelo menos é a ideia do grupo especial é um enredo assim daqueles que traz a ideia do que é escola de samba aquelas coisas escondidas do folclore digamos assim, brasileiro como o Rosa Magalhães fazia como fez com o Jack e eu me amarro nesse enredo eu acho muito bacana eu acho bem bem legal e vamos lá pela sinopse o que primeiro que foi uma certa polêmica primeiro quando saiu o enredo foi algo interessante falar sobre a história do bode que foi venceu uma disputa no Ceará para vereador quando saiu a sinopse meio que decepcionou deixou as pessoas meio ressabiadas se era algo referente a algum candidato político ou referente a alguma orientação política mas a meu ver não é bem isso não o que eu percebi na sinopse foi uma mistura aí de de situações políticas não só de um lado ou de outro ideológico mas aproveitando o momento podemos ver aqui que tem algumas coisas que falam que remetem ao Lula por exemplo nordestino barbudo baixinho de origem pobre mas também tem o tal do mitou do final eu acho que ali ele meio que deixa a carga de cada um interpretar o como quer e a frase final que é bem bacana votar em animais o tempo possível aí vai pela interpretação de cada um fala do do bode como é que ele foi ganhando sua popularidade faz um paralelo aí com a boa situação do povo nordestino sofrida no caso e como digamos assim no ato de revolta no ato de surpresa o povo acabou colocando aí o bode como vereador daquela municipal de Fortaleza até que digamos assim tiraram ele do poder o enredo eu acho bem bacana e o samba eu acho bem bacana também eu acho que interpretou isso muito bem as pessoas gostam de comparar com o samba do ano passado mas ali é uma outra situação esse samba a meu ver ele tem dois refrões bem bem pra cima jogam o samba lá em cima bem forte especialmente aquele pega na viola diz o Versa para o Salvador é bem bem legal essa parte o do meio acho que poderia ser um pouquinho melhor mesmo assim acho que ele dá um pouco de safode apesar que tem três refrões na verdade o tal do Nemberra berrou que é mais uma vez o refrão preparando para o refrão principal é exatamente talvez faltasse ele bota um pouco lá embaixo como do ano passado talvez falte um pouco dessa explosão total no samba mas aí acho que está em função do puxador o Celsinho ele consegue fazer essa jogada lá em cima ele consegue levantar o refrão mesmo com o anterior sendo um pouco tão baixo e tem algumas partes aqui que eu acho muito bacana o primeiro verso vendeu-se o Brasil acho que se vendeu-se o Brasil logo de cara acho muito muito legal já mostra o que o enredo quer tratar e outro verso também que eu acho interessante que dá ideia de movimento do bode batendo casco no calor dos mafuais bapos de bode perfumando a boemia esse também eu acho muito interessante levou no colo irá sema até o cais muito muito show de bola esse verso a segunda parte eu acho que cai um pouquinho fora meu patrão que dá de gado mas ela é curta então não prejudica tanto o samba não eu curto eu curto muito a obra e ainda mais o enredo e você como é que vê isso daí Fábio eu concordo contigo mais uma vez para mim é o melhor enredo mas assim daqueles de dar o orgulho para quem é fã de carnaval de escola de samba eu acho que os dois enredos melhores vem na sequência Tuiuti e a mangueira quando eles propõem pegar uma história e contar o outro lado como você falou contar algo desconhecido do povo e contam de uma maneira muito inteligente a sinopse vamos falar da Tuiuti depois a gente fala da mangueira mas a sinopse é muito bem escrita ela consegue contar a história do início ao fim sem cansar e propondo várias reflexões ele brinca com os fatos ali fato ou fake e eu acho que essa questão da política na verdade o enredo é político a gente sabe qual é a orientação do Jacques Vasconcelos mas ele soube muito bem deixar para cada um interpretar como quisesse porque quem é o salvador da pátria os dois lados na última eleição achavam que o seu era o salvador da pátria tem como você bem falou o cara que é nordestino mas tem o Kimita no final para ganhar então assim tem um pouco mais digamos assim do lado que estava com a Tuiuti ano passado na crítica ao Temer quando ele coloca vários termos termos no texto que o pessoal gosta de usar atualmente mas para mim foi uma forma de ele contextualizar o enredo vou pegar aqui um trecho para melhor me explicar quando ele fala que a elite estava ameaçada se sentiu ameaçada por alguém os poderosos articularam um golpe tinha aquela coisa lembrando do impeachment justamente porque o bode não pôde assumir mas ele brinca com isso tudo ele não toma necessariamente partido ele conta a história do bode e aproveita esse caldeirão que estava no país no Brasil e coloca uns termos ali justamente para a galera ficar brincando e ficar debatendo e eu acho que essa é a função mesmo da arte causar esses debates essas discussões positivas e também ele mostra assim que olha como no final vai contar isso aqui foi um pouquinho do Brasil ou será que ainda é um pouquinho de Brasil então ele provoca essa reflexão que é muito interessante sem obrigatoriamente estar de um lado ou de outro mas dando um pouquinho mais de margem para a crítica a quem impediu o bode ou seja as elites ali naquele momento que nós podemos trazer para os dias atuais como você colocou ele pega essa história do bode como ele vai vencendo digamos os preconceitos os estigmas e ele digamos que representa o povo nordestino lá do sertão mais sofrido verdadeiro digamos assim povo e quando ele chega lá encontra muita gente da Arnouveau ele vai citar aqui aquela coisa toda das elites que tem o perfume tem as confeitarias os salões mas o bode não está nem ele ele fica ali no meio dessa galera da High Society e uma dessas ele acaba sendo eleito então é uma história muito interessante eu acho que assim mais do que qualquer coisa que eu possa falar é leiam a sinopse para quem não leu porque ela é muito divertida muito inteligente e está muito bem fundamentada a pesquisa do Jack e o final também é muito legal ele provoca mesmo votar em animais é e sempre será possível e aí cada um interprete como bem quiser quanto ao samba eu me lembro quando ele foi divulgado eu acho que assim não adianta a gente o ser humano ele vai sempre querer comparar as coisas então claro que a gente queria comparar com 2018 só que vou ser sincero eu acho que os caras conseguiram fazer não vou dizer que algo melhor que 2018 mas eu acho que era muito mais difícil em 2019 ver esse enredo do dia do que de 2018 do que de 2018 ele é um enredo emocionante é um enredo que tocam várias pessoas então foi uma obra prima mas digamos que ela já estava encaminhada para 2019 você tem uma história muito doida do bode e tal e você tem que fazer um samba num outro contexto então acho que o pessoal ficou errando ao comparar querendo que tivesse um outro samba dolente como a gente gosta de dizer um samba para chorar e não os compositores foram muito felizes ao fugir de 2018 esqueceram totalmente aquele estilo de 2018 e captaram a essência desse enredo do Tuiuti que é o enredo brincalhão que é um enredo provocativo e fazem um samba animadíssimo e aquela coisa que eu sempre gosto de sambas mais para baixo digamos assim mas sambas para cima quando são bem feitas a gente tem que reverenciar e é o caso desse Tuiuti para mim é o melhor samba digamos assim para cima talvez nesses últimos dois, três anos porque você não cansa como você não gosta de dizer eu fico cantando o samba ele não cansa e como você muito bem colocou o Celsinho para mim hoje ele está no top 3 de intérpretes talvez com o Van Tuir e não sei o Neguinho apenas na pista eu gosto muito então o Celsinho ele dá uma levantada espetacular e esse samba ele é uma coisa assim que ele vai crescendo eu percebi muitas pessoas que assim que o samba saiu criticaram e hoje já estão assim humm eu acho que pode dar certo não sei o que é não realmente e a letra ele conseguiu pegar o enredo e agarrar toda a história se você pegar a letra e seguir está muito bem contado entendeu e não usou as mesmas palavras da sinopse isso que eu acho muito legal eles conseguiram contar também por uma outra forma essa parte do Veneu-se o Brasil não está escrita assim na sinopse pelo contrário e mais uma vez tem uma coisa que o pessoal às vezes critica e eu mesmo critiquei quando saiu o samba que em alguns momentos ele faz uns versos meio assim tipo do nada um bode vindo lá do interior ou então o tu e o time representa estava o bode ali sentado como se fosse algo assim meio pobre digamos assim né de poesia mas eu acho que mais uma vez é o espírito do enredo entendeu não é um enredo como em 2018 é um enredo que digamos assim representa o povo do neste e tal simplicidade então tem que ter palavras também mais simples mas ele consegue brincar com esses dois lados tem horas que ele vai muito acadêmico como você colocou batendo casco no calor dos mafuais e tal e tem hora que ele brinca mesmo com luxo não chão de capim nasceu moderna fortaleza pro bichinho e é um samba que contagia cara eu estive lá no lançamento do cd cd não minto no evento que o sasca carnavalesco organizou na quadra da giradora com todos os sambas e eu me lembro que quando tocou esse samba da tu e o tio não era o sozinho que estava cantando nem a graça nem ninguém do carro de som não me lembro agora mas cara foi um fervo foi um fervo todo mundo todo mundo veio junto no pé na naviola diz um verso pra ioiô o salvador o salvador então assim ali naquele evento eu tive a certeza de que olha é um samba muito forte que está sendo subestimadíssimo acho que agora na reta final muita gente está abrindo os ouvidos digamos assim pra ele estar reconhecendo e eu acho até difícil de tirar ponto desse samba porque ele está muito meio amarrado talvez essa segunda parte que você citou mas eu gosto acho que ela ela fecha o enredo é que a primeira parte eles contaram toda a história e aí na segunda eles já vão para a parte da eleição digamos assim que aí o povo tão marcado foi lá chutou os doutores botou o bode e aí mas não adiantou de nada né o Deimberra berrou se que assumiu e só falando sobre política ainda é um paralelo que as pessoas podem fazer que olha quem não assumiu na verdade que ganhou também foi outro foi o Tancredo então quer dizer por aí vai claro que por outras razões mas então dá margem a várias interpretações eu acho tudo tão interessante nesse desfile aliás nesse enredo nesse samba que não tem nem muito o que eu falar senão eu vou ficar só puxando o saco até amanhã o pessoal vai falar hashtag o Tugutinho representa sim pela sua inteligência ao menos até aqui agora Fábio vamos falar já das expectativas né e aí um raio duas vezes no mesmo lugar a chuva nesse fim de semana nos ensaios técnicos mas vamos lá o Tugutinho briga pelas campeãs dessa vez ou quer dizer ano passado ele não brigava pelas campeãs ele brigava para ficar e quando a gente olhou foi o segundo colocado e agora o que vai ser esse Tugutinho com o Sarrafo lá em cima ele vai brigar pelas campeãs ou ele vai brigar para se manter claro que o discurso da escola é de que vai brigar pelo título mas como você interpreta para o desfile para os jurados enfim como eu falei tem Mangueira tem Boa Cidade tem Portela tem Vila nesse mesmo dia enfim muita gente brigando pelo título eu não sei o que você espera aí para a escola e para o resultado rapaz agora vem a parte mais complicada porque tem o que eu acho que vai ocorrer contra o UG e o que eu gostaria que acontecesse contra o UG não sei por onde eu começo bom vamos lá fala pelo que você acha que vai acontecer vai lá então vamos lá é igual também o chefe de emprego né dicas você tem que começar pela parte boa para terminar com a parte ruim então o que eu acho o que eu acho é não na verdade é o contrário vou começar com a parte ruim me fiz confusão rapaz eu acho que dessa vez não vai ter o mesmo estado não eu acho que dessa vez os jurados não vão não sei é vamos julgar como tu e o ti acho que ano passado pela circunstância política até pelo do júri ali da Liesa a gente percebe que tem um certo lado ideológico querendo ou não tem eu senti eu sinto isso entendeu na verdade eu conheço um pouco do júri ali eu sei que tem um lado ideológico e também tinha um samba que era muito bem elogiado no pré-carnaval a comissão de frente a meu ver foi um fator determinante porque ela foi muito impactante cara desfile de escola de samba tem que começar porrada tem que começar começou pancada tem grandes chances de dar certo de ser bem visto claro que nem sempre funciona mas é aquele negócio o impacto inicial ele causa entendeu e quando o desfile ainda foi bem correto foi um desfile muito muito bom envolvendo samba bateria entendeu e não creio que isso tudo aconteça de novo não entendeu acho que os jurados vão pesar a mão dessa vez e da colocação que eu coloquei a Tuiuti melhor das outras escolas se não me engano restou o décimo primeiro lugar então é essa colocação que eu vou deixar a Tuiuti bom isso é o que eu acho que vai acontecer agora o que eu gostaria que acontecesse que a Tuiuti voltasse nas campeãs novamente pelo enredo acho que pela proposta do Jacques eu estou torcendo muito pelo Jacques acho que o Carnaval Carioca está vivendo um momento de transição com o Neandro e o Jacques também fazendo parte disso de enredos políticos os enredos patrocinados estão caindo estão saindo fora entendeu estão voltando aqueles enredos interessantes inclusive vamos depois falar sobre crise no Carnaval ruim ou bom é mas isso está um programa inteiro pois é pois é e acho que o Jacques merece porque ele já não acesso a Tuiuti já vem fazendo enredos bem interessantes aliás de desfiles interessante a comunidade vem comprando esses enredos do Jacques entendeu e eu gostaria que a escola voltasse nas campeãs esse é o meu desejo mas não é o que eu acredito que vai acontecer por isso penso que vai ficar em direto em primeiro lugar até por um seguinte fator eu acho que a saída do Patrick de Carvalho da comissão de frente foi uma perda que a Tuiuti não deveria ter deixado acontecer sinceramente acho que deveria deixar ele ali para a escola até ganhar corpo de especial cara eu soube hoje inclusive num grupo sabe como é essas coisas grupo de carnaval pessoal exagera acho que ele recebeu proposta de oito escolas e a Vila teria ofertado o quádruplo do que ele estava recebendo então fica um pouco difícil botar a culpa no Thor mas foi o que me falaram aquela coisa papos de bastidores eu sou fã dele eu sou fã dele não só desse trabalho mas outros trabalhos também eu gosto muito do trabalho do Patrick de Carvalho eu sou apaixonado porque eu sou a comissão da frente da União de 2015 e fora que perdeu também o Thiago Ribeiro que foi para a grande rio mas eu acho que a comissão de frente vai fazer o pesar digamos assim por esse motivo eu coloco a Tuiuti em décimo primeiro lugar que eu acho mas eu estou torcendo que não aconteça é isso sem mais então como vocês devem ter percebido nas últimas apostas eu só tenho mais três lugares disponíveis dois voltam nas campeões e um não e cara entre Tuiuti e Mangueira e uma cidade fica difícil qual que eu vou tirar das campeões mas eu vou eu vou usar a Tuiuti volta a Tuiuti volta eu volto em quinto lugar meu palpite vou logo começar pelo palpite e vou dizer o porquê ao contrário de você Fábio eu já acho que o contrário o Júlio vai respeitar a prova vice-campeã eu entendo que ano passado teve aquele efeito do domingo eu acho que assim não vai se repetir ela não vai brigar pelo título não vai causar aquela catarse ano passado é o que você falou tem o samba já muito elogiado teve o povo vindo junto e teve o fato de desfilar domingo que acabou ajudando a escola quem diria porque certamente o jurado quando chegou em casa e certamente viu lá a repercussão falou caraca não vamos deixar a escola cair até porque todo mundo falou caramba tu e o ti vai lutar para não cair eu me lembro quando eu saí nos desfiles de domingo eu falei porra tu e o ti vai ficar ali em oitavo ou nono impossível o júri eu acho que isso o pessoal ele porta a bandeira sem querer desmerecer esses quesitos mas harmonia evolução bateria quesitos que digamos assim o júri da Alieza conseguiria pegar mais pesado com uma escola digamos assim menor o júri vai ter pensado putz esse negócio se cair a culpa vai ser minha então vou elevar aqui a nota não vou despontuar por qualquer coisinha e nisso acabou ajudando quando a gente viu ela ficava ali em segundo e quase que foi campeão então assim esse efeito não se repete é fato mas ela também já vai ser respeitada como atual vice e ainda por cima manteve o carnavalesco os compositores são os mesmos o samba como eu falei pode não ser aquela catarse não está sendo muito bem falado mas é difícil de você tirar ponto ali tem que querer muito apesar de que eu tiro eu sou um cara bem chato mas vamos lá e pra mim ela vem depois da ilha que a gente falou já um pouquinho mal no outro programa então o comparativo vai acabar ajudando o Tilti por mais que tenha a mangueira depois que o joelho possa segurar a nota então por isso tudo eu acho que ela volta nas campeões se falou da comissão de frente pelo que me informaram esse pessoal que está agora aí veio da própria comissão do ano passado o Michel acho que falou isso comigo também não sei quem são mas assim comissão de frente é um negócio que é só na hora que a gente vai saber como você falou o Patrick em alguns bons trabalhos a gente sabe que alguns compositores coreógrafos tem teoricamente melhores trabalhos que outros mas é uma aposta da escola e quem sabe pode dar certo de novo pode impactar de novo e quer mais que eu falo sobre esses quesitos e harmonia evolução tem me falado muito bem mesmo com a saída do Thiago então assim não tem como eu achar que vão pesar a mão dessa vez e o Thor é um cara importante então assim acho que o Tuyuti já colocou o seu o seu pezinho dentro da lheza tipo assim me respeita agora agora também então é isso minha gente em breve estaríamos falando de Mangueira e Mocidade para encerrar essa série e o carnaval está chegando até a próxima